Eu, o Senhor, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, eu te ajudo, não temas, eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento.